Olá você, eu sou o Marcão e começa agora nesse 13 de julho mais um SBT Redação. Vamos falar sobre o congresso que acontece aqui em Palmas. É o PC Show e o Aviso Leite. Põe na tela. Quer saber tudo sobre pesca, avicultura, suínocultura e lancínios? Então, o lugar para encontrar informações e ficar por dentro de como anda o desenvolvimento dessas cadeias produtivas é o Centro de Convenções Arnô Rodrigues, aqui em Palmas, tá? De hoje até sábado, o espaço abriga a segunda edição do congresso e feira do PC Show, destinado à pesca e à aquicultura. E a primeira edição do congresso e feira Aviso Leite, destinada aí ao setor produtivo de aves, suínos e lancínios. A abertura oficial dos eventos aconteceu na manhã de hoje com a palestra do ex-ministro da pesca, Altemir Gregolim, sobre as oportunidades, desafios e estratégias da aquicultura e pesca no Brasil e no Tocantins. Ao SBT Redação, ele falou sobre as potencialidades da aquicultura no Tocantins. O Tocantins tem um grande potencial. É um estado muito particular. Primeiro, tem uma riqueza de recursos hídricos muito grande, ou seja, é a bacia do Rio Araguaia, Rio Tocantins, reservatórios de hidrelétricas, ou seja, muita água. Segundo, um clima muito favorável, ou seja, uma temperatura de em torno de 28 a 30 graus o ano todo, ou seja, tem estabilidade na temperatura que para a piscicultura é excelente. Terceiro, produz soja, milho, ou seja, a base da matéria-prima para rações. E quarto, tem mercado regional bastante importante, ou seja, num raio aí de 500 quilômetros, tem mais de 90 cidades com mais de 50 mil habitantes. Temos Goiás, temos Brasília, que é um grande consumidor, e a 2 mil quilômetros tem São Paulo. Então, tem mercado, tem potencial, tem as condições extremamente favoráveis para desenvolver a piscicultura. E, além disso, tem a Embrapa aqui, que é a sede nacional da Embrapa Cultura e Pesca, exatamente em Palmas, ou seja, tem a inteligência do ponto de vista de desenvolvimento de ciência e tecnologia para a produção aqui do Estado e do Brasil. Gregolini destacou ainda o papel do governo e da iniciativa privada para o desenvolvimento da cadeia produtiva da aquicultura. Primeiro, eu acho que o Estado, envolvendo o governo, as instituições, a iniciativa privada, precisa colocar esta cadeia produtiva como uma cadeia estratégica, porque isso passa uma mensagem de confiança para o mercado, para os investidores, para os produtores, para investir aqui em Tocantins. Segundo, é preciso definir ações que possam estruturar a cadeia produtiva. Por exemplo, tem um gargalo que é a oferta de rações, hoje ela é importada de outros estados, isso eleva o custo em 10%, 20%. Terceiro, eu acho que fazer um casamento entre a ação da assistência técnica, com crédito, com a Embrapa, ou seja, bancos públicos, Embrapa e governo, ter uma ação conjunta, articulada, é fundamental para desenvolver a cadeia. E um elemento importante, que eu sei que aqui há avanços importantes, é a questão relacionada ao licenciamento ambiental, ou seja, agilização. É uma questão central. Com estandes de exposição de produtos e experiências, os participantes dos dois congressos terão à disposição palestras, mesas redondas e debates, com renomados pesquisadores regionais e nacionais. A intenção, segundo o idealizador, jornalista Antônio Oliveira, é discutir os gargalos e soluções para as cadeias produtivas. É o entrelaçamento da iniciativa privada com os poderes públicos para alavancar quatro cadeias que têm um potencial de crescimento muito grande, não só no Tocantins, mas em toda a região do Mato Piba. Ele é importante também, os dois eventos são importantes, que está levando o conhecimento à difusão de novas tecnologias para produtores e para a comunidade acadêmica, o público em geral. Está aí, palestras, eventos, bacana, né? Gente, a polêmica dessa semana ficou por conta aí do Uber, né? Tem gente que fala da Uber, né? Mas o Uber, que é um aplicativo, o aplicativo Uber, e os vereadores aí acabaram por regulamentar a atividade aqui em Palmas. Põe na tela. Com o placar de 16 votos favoráveis e dois contrários, a Câmara Municipal de Palmas aprovou no início da noite de ontem o projeto de lei de conversão da medida provisória que regulamenta a prestação do serviço Uber na capital. Desde a semana passada, motoristas cadastrados no aplicativo buscaram sensibilizar o Executivo Municipal para suspender a medida provisória sobre a regulamentação do serviço e para que fosse realizada uma audiência pública sobre o assunto. Na última terça-feira, depois de terem entrado com uma ação popular para tentar reverter aí a medida provisória, os motoristas fizeram um carreata pela cidade. Mas não teve jeito. O projeto foi aprovado e, segundo o presidente da Câmara, superou as expectativas. Com certeza superou as expectativas de que a discussão em torno do Uber, do taxista, do motor taxista, ela foi superada quando buscamos discutir na mesa de negociação com as três classes e chegamos ao entendimento. Nós temos aí, tinha uma preocupação de que pudesse ter um descontentamento pelo Uber, pelo motor taxista, mas a gente conseguiu fazer um consenso e a votação foi muito tranquila. O projeto que agora será encaminhado para a sanção do prefeito Carlos Amasta ficou da seguinte forma. Os motoristas terão seis meses para se regularizar, junto aí à Prefeitura. Uma taxa de 10 centavos será cobrada por quilômetro rodado para os condutores. Os veículos do Uber poderão ter, no máximo, sete anos de uso. Os impostos arrecadados serão divididos entre várias áreas da administração municipal e os veículos terão que ser adesivados com uma identificação. Está aí, né? É muita gente aqui em Palmas trabalhando nisso aí. Uma oportunidade para ganhar um trocado, quem está desempregado. Gente, a empresa que faz segurança aí nas UPAs e também nos centros psicossociais aqui de Palmas faz aí um alerta de que o contrato teria sido recidido. Vamos ver a matéria. Põe na tela. As duas UPAs e os dois centros de assistências psicossociais de Palmas podem estar sem segurança. O caso foi denunciado por meio da assessoria de imprensa da empresa Tocantins Vigilância, que tem sede em Porto Nacional. Segundo a empresa, a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas reincidiu o contrato, alegando o descumprimento de cláusulas contratuais. A rescisão unilateral foi feita via notificação expedida no início do mês de junho e comunicada à Tocantins Vigilância no dia 30 de junho. Para a empresa, além de não ter sido dado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Secretaria, na verdade, estaria, entre aspas, tramando uma contratação emergencial de forma irregular. A direção da Tocantins disse estranhar também o fato de alguns de seus funcionários terem continuado a trabalhar para uma outra empresa, que teria sido desclassificada em licitação anterior por não ter documentação. A empresa denuncia o fato de que a SEMOS estaria inadimplente, não tendo pago os meses de março até junho e ainda os 11 dias de julho. O SBT Redação solicitou um posicionamento da assessoria da Prefeitura e da própria Secretaria Municipal de Saúde. Porém, até o momento, não houve nenhum retorno. Aí, olha, vamos ficando por aqui, mas eu faço um alerta para vocês. Quem sabe você que está em casa agora pode fazer uma doação de sangue. Se você conhece que faz, às vezes esqueceu de fazer esse mês, incentive as pessoas a fazerem, você também, se você pode, observando as características aí, faça. Mês de férias é um mês complicado e o Hemocentro está aí à sua disposição para que você possa realmente fazer o bem aí para as outras pessoas. Mês de férias é complicado, todo mundo viaja, mas tira um tempinho aí para você ajudar as pessoas. Gente, o SBT Redação fica por aqui. SBT Tocantins, jornalismo com credibilidade.